Eu acho que não é o momento da Assembleia, da Assembleia homenagear este senhor. Primeiro porque nos últimos dias aí foi feita uma denúncia grave aí do Henrique Prata, é isso? O chefe do Barretinho aqui em Rondônia, aonde foi citado o secretário estadual de saúde, o William Pimentel. E eu acho que a casa não deveria votar nessa sessão, essa moção, até porque eu não vejo nada de extraordinário desse secretário. Eu já vi muito, de vez em quando eu tenho visto acusações graves contra ele. E se ele fez alguma coisa, não foi mais do que a obrigação dele. Eu não vejo, eu queria que me explicasse qual foi a coisa, o que foi o feito desse secretário para ele merecer ser homenageado hoje aqui. Por isso que eu falo, a Assembleia, muitas vezes quando a população critica os parlamentos, é exatamente por votações, por esse tipo de ações nossas, que o discreto cai nos parlamentos, tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias, como nas Câmaras de Vereadores. Tem muitas coisas importantes aí. Nós tinha que estar fiscalizando esse secretário, fiscalizando a saúde desse Estado, que é, que continua muito ruim. O Confúcio assumiu em 2011 o governo, eu lembro que ele trouxe o Jornal Nacional no João Paulo, aonde tinha o povo lá jogado no chão. Depois de seis anos de governo Confúcio, o povo continua do mesmo jeito jogado lá no chão, nos corredores do Hospital João Paulo. Por isso, não é esse secretário, e nenhum secretário do governo, nem o próprio governador, não merece porção de aplausos nenhuma. Ele não tem feito nem as obrigações dele. Eu, primeiro eu. Aí nós aqui, está perdendo tempo em elogiar, em homenagear um cara, nós estamos homenageando um cara hoje que amanhã pode estar preso por roubo, por safadeza, por todo tipo de coisa. Por isso, se votar esse trem, eu sou contra. E eu pediria para casa não votar esse tipo de projeto. Agora. Presidente, esse projeto é de minha autoria e está na casa já desde o ano passado. E, doutor Pimentel, quem não concordar ou achar que ele não merece esse título, simplesmente vote contra. Vote contra. O deputado Hermínio não sabe, mas durante a carreira do secretário William Pimentel, ele foi premiado com cinco destaques. No ano 2003, foi escolhido entre os dez melhores secretários de saúde de capitais brasileiras. No ano 2009, foi escolhido como o melhor gestor da área de saúde pública do estado de Rondônia e o melhor secretário municipal de saúde municipal de Porto Velho. E quanto ao deputado afirmar que ainda tem paciente no chão no Hospital João Paulo II, pelo jeito, faz muito tempo que o deputado Hermínio não visita o Hospital João Paulo II. Porque não existe paciente no chão, existe paciente nos corredores, mas estão todos em cima de maca e estão recebendo atendimento médico. Todo dia o médico passa e faz o atendimento daqueles pacientes. Se a prefeitura de Porto Velho tivesse um hospital decente, a prefeitura mais rica de Rondônia, a nossa capital com um bilhão e meio de orçamento, é uma vergonha não ter um hospital. O estado carrega a saúde do município de Porto Velho nas costas. Se Porto Velho, se a prefeitura cuidasse dos seus pacientes, nós não tínhamos ninguém nos corredores do Hospital João Paulo II. Até porque 70% dos atendimentos do Hospital João Paulo II são de pacientes da prefeitura de Porto Velho, que não cumprem com o seu papel. Então, quem não concordar com as melhorias na área da saúde nesses últimos anos, que vote contra, que vote contra. Mas eu tenho acompanhado e tenho visto, sim, muitos avanços na área de saúde aqui no estado de Rondônia. Presidente, quanto à denúncia feita pelo Henrique Prata, diretor do Hospital de Câncer de Barretos, na semana passada mesmo, nós vimos uma declaração do ministro da Saúde do nosso país, dizendo que, inclusive, o doutor Willian Pimentel pediu o credenciamento do hospital, mas que foi respondido pelo Ministério, que só poderia depois de concluir daquela obra. Então, ele jamais dificultou o credenciamento do Hospital de Câncer da Amazônia no Ministério da Saúde. Deputado Laerte, presidente, é importante esclarecer o seguinte, foi criada uma comissão nesta casa aqui para apurar as declarações do senhor Henrique Prata naquele episódio do credenciamento, ou não, do Hospital do Câncer. Foi para isso que foi criada essa comissão. O doutor Pimentel não é acusado de nenhum crime, não, ele não é réu, e nenhum procedimento nessa casa de leis, não. Então, essa comissão foi criada, formada por deputados, para ouvir a direção do Hospital de Câncer, para ouvir o doutor Pimentel, a respeito desse credenciamento ou não. Se houve uma influência no sentido de não permitir o credenciamento, por parte da CESAL, é para isso essa comissão. Ele não é réu em nada, ele não está respondendo a nenhuma acusação, nenhum crime aqui nessa casa.